Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Acabei de chegar no mercado, fui ali comprar uma costela gaúcha, né? Pra mim comer... Agora, Natal, né? Ano novo não, Natal, né? E olha aqui, olha as maravilhas aqui, ó Aí Aí Isso aqui é costela gaúcha, meus amigos, ó Aí Aí, meus amigos, só carne, ó Aí Aí, meus amigos Bonito, né? Tem umas que é só gordura, né, meus amigos? Isso aqui não, isso aqui, ó Você vê que tem carne, né? Nela Olha aí, meus amigos Aí Carne, carne, carne pura Aí Ó carne, ó Parece carne primeira Então tá aí, isso aqui é... Comprei Depois vai vir o pernil, né, meus amigos? Depois vai comprar um pernilzinho, né? Também um pernilzinho de porco, é bom, né? Ano novo não vou falar pra vocês que ano novo eu vou fazer um assadinho Porque ano novo a gente vai passar na casa dos amigos, né? Na igreja ou em outro lugar, né? Agora, Natal, eu tô pensando em assar uma carninha Então tá aí, meus amigos, ó Muita carne, ó Muita... Fui ali e comprei um... Comprei um couvezinho, um couvezinho aqui, ó Couve Cafézinho, ó Macarrãozinho que eu gosto Sou apaixonado por macarrão, meus amigos Cheiro verde, ó Aí Cheiro verde Alfacezinha aqui, ó Alfacezinha E o limão, né, meus amigos? Que não pode faltar, ó Limão Comer com carne, né? Refrigerantezinho, ó Refrigerante Então tá aí, meus amigos Isso aqui foi as minhas comprinhas de hoje, né? Mas e antes de chegar Hoje é... Sexta-feira, né? A gente chega ao Natal Natal parece que é de domingo pra segunda, né? A gente vai ver se compra mais um pernilzinho de pouco E, ó O homem goloso vai comer tudo Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer tirar uns pedras disso aqui Pra comer cozida agora Viu? Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom, meus amigos? Vou mostrar pra vocês Então agora eu vou preparar agora a carne Pra cozinhar Um dos pedaços, beleza? Aí, meus amigos A gente tá Preparando aqui, ó A costela, né? Fazer um pouco dessa cozida, né? E deixar pra assar Olha aqui como que tá aqui a delícia aqui A gente vai colocar agora Na panela de pressão Colocar aqui um alhozinho aqui, meus amigos Vou colocar aqui o... Você quer ajudar? Ajudar a esposa, né, meus amigos? Ajudar a esposa a cozinhar Na cozinha Você ajuda a sua esposa aí Fazer a comida? Ajuda? Ajuda, meus filhos? Aí Agora aqui é só Botar na pressão, né? Aí Olha a delícia aqui Agora eu vou dar na pressão e pronto Beleza, meus amigos? Aqui, olha a delícia aí Meus amigos Eu vou fazer Eu tô preparando aqui um... Um macarrão, né? Vou colocar aqui um... Um corantezinho aqui Colocar aqui um pouquinho de... Cheiro verde Não pode colocar tomate Mas o tomate vai azedar as coisas Aqui o macarrão E aí Então... Um... 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 E aí Vamos lá. Você vê que eu não coloco nem muito ar, né, meus amigos? Não tem muito ar nem que eu coloco nem aqui. Meus amigos, eu coloquei um pouquinho de manteiga, ó. Ele é gostoso, meus amigos. Cheirou. Então tá aí, meus amigos. Acabemos de fazer aqui a comida, né? Macarrãozinho aqui, ó. Da hora, olha a delícia. Aqui é um arrozinho branquinho, da hora. E aqui é a costela gaúcha, ó. Botei um pouco de costela gaúcha pra beber um molho, né? Pra comer cozida, né? E aí deixei um pouco pra comer assada também, né? Então, aqui é um alfacezinho aqui. Aqui é um couve, né? Cortei aqui um couve. Então tá aqui. O nosso almoço de hoje é esse aqui. O homem goloso já está aqui se preparando pra comer tudo e não deixar nada pra ninguém. Né? Mas o homem goloso tá vendo aqui que tem muita comida, viu? Muita comida. E aqui no homem goloso não dá conta de comer tudo, não. Quero mandar um abraço aí pra todos os meus amigos, viu? Alô, meu amigo Aparecido Miranda, de São Paulo. Deus abençoe meu amigo paulista, né? Deus abençoe vocês aí que estão deixando like. Vocês estão se inscrevendo no canal, deixando os comentários, né? Deus abençoe todos os meus amigos. Todos, 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 todos. Quero agradecer a Deus na vida de cada um de vocês, meus amigos, que estão me acompanhando, os inscritos do meu canal, né? Deus abençoe cada um de vocês, viu? Ricamente. O homem goloso vai agora preparar o prato, né? Preparar o prato, a bacia, né? Pra comer, né? Porque o homem goloso, ele vai comer hoje bastante, viu? Principalmente com macarrão. Eu gosto de macarrão demais. Arroz eu não gosto tanto, não. Mas o macarrão com a carninha que tá aqui, limão. Rapaz, nem cachorro come, meus amigos. Então tá aí, meus amigos. Meus amigos, eu vou fazer outro vídeo. Vou fazer outro vídeo. O homem goloso comendo. Porque não vai ficar o vídeo grande, né? Então eu vou fazer outro vídeo. Vou gravar aqui outro vídeo. O homem goloso saboreando. Tá bom, meus amigos? Porque essa aqui é a costela gaúcha top, viu? Costela gaúcha. Ela é boa pra comer assado, meus amigos. Muita carne, muita carne. Tem uma costela gaúcha que às vezes vem só gordura, né? E essa aqui ela veio pro top, ó. Ela veio boa, boa, boa. Tá bom? Então o homem goloso vai gravar outro vídeo. Tá bom, meus amigos? Tchau. Tchau. Tchau.